Idiota eu não sou. Qual é o segredo? Ouvi quem sabe. Que porra. Que eu morrer no Parque das Itapavas. Vai alagar. Cara, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, cara. Eu sou advogado. Eu como advogado, eu ganhei o prêmio de gestor público do ano pelo CFA, o Conselho Federal de Administração. É como se o OAB, que é a minha entidade de classe, desse um prêmio para um administrador por uma obra jurídica. Certo. Eu ganhei do CFA o prêmio de gestor público do ano por uma obra administrativa. Então, o mínimo de idiota eu não sou. Qual é o segredo? Ouvi quem sabe. Sei lá. Eu não sei de iluminação de estúdio. Eu vou querer discutir. Sei. Eu chamo quem sabe. Os engenheiros me explicaram o seguinte. De carreira. Ah, não. Porque, cara, tem gente que eu sou prefeito, amanhã é outro, depois de amanhã é outro. É equipe técnica, concursada, gente boa. Eles explicaram que, do ponto de vista do urbanismo, urbanismo, área alagável, é para ser parque. Porque, justamente, casa, indústria e comércio não é para ser. E aí, ocupam com o quê? Parque. Por quê? Porque a água vem, abaixa. É eu que estou... Não, não estou defendendo isso. É um arquiteto que diz. Isso está no plano diretor da década de 70, eu não era nascido. Diz, porra, um cara premiado no mundo, Egon Bells, desenhou essa ideia. Do Parque das Itopavas ali. Eu fui buscar o dinheiro, a prefeitura licitou um projeto, executou a obra. Demora, não demora? Aí tem as questões burocráticas. Agora, eu apanhava direto pelo local. Inaugurou. Enfim, ninguém sabe a origem. Para apanhar, eu apanhava. Agora, todo mundo acha legal e tal. Eu também não lembro dele. Mas, enfim, só estou comentando para ver a história da negatividade. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu.